Ai! Agressiva sedutora Hoje eu vou mandar pra tua mulher A grinde a xereca na ponta do meu peru A grinde a xereca na ponta do meu peru A grinde a xereca na ponta do meu peru 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 A grinde a xereca na ponta do meu peru Agressiva sedutora Hoje eu vou mandar pra tua mulher A grinde a xereca na ponta do meu peru A grinde a xereca na ponta do meu peru Mas ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela gosta de putaria, depois ela vem me chamar de marido Ela vai, tô traindo, as velhas é o conhecido, eu sou perda Ela vai, tô traindo, isso é só, tá bom ter entendido Tá pegando firme, quebra a cama, por essa aquela gama Arruma confusão na rua e a nossa ganha fama E segunda a segunda, tô com a alma diferente E segunda a segunda, tô com a alma diferente Ela está parando porrada por causa do D Aprecie você, doutora, hoje eu vou mandar um ponto, moleque Agridó, chareca, na ponta do meu peru Agridó, chareca, na ponta do meu peru Agridó, chareca, na ponta do meu peru E ae, DJ Guina, fala com o trem, fala! Vem, 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 vem Agressiva, sedutora, hoje eu vou mandar pra tua mulher A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru Fazer a loboça de putaria depois ela vem me chamar de marido Ela é loboça de putaria depois ela vem me chamar de marido Ela vai, tô traindo, as velhas é o conhecido, sou perda, ela vai, tô traindo A grinde a chareca na ponta do meu peru E a segunda, a segunda, tô com a alma diferente Ela está para a porrada Por causa do der, ela está para a porrada Por causa do der, ela está para a porrada Por causa do der, ela está para a porrada Por causa do der, ela está para a porrada Abre sem você, sedutora, hoje eu vou mandar pra tua mulher A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru A grinde a chareca na ponta do meu peru E ae DJ Guina, fala com o trem, fala Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado